Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí, esse é o nosso momentinho gostoso do dia, gente, da gente tomar o nosso café com fofoca aqui. E a fofoca de hoje é sobre a nova e polêmica série da Netflix, minha gente. Bebê rena. Tá todo mundo comentando esse negócio, gente. Mas afinal, o que é real nessa história da série que tá todo mundo falando, gente? Tem gente falando que, na verdade, é tudo mentira. E tá até processando a Netflix. A gente tem muita coisa pra comentar, então bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, você com certeza já deve ter esbarrado, ou pelo menos ouviu falar, de uma nova série chamada Bebê rena, que estreou na Netflix há algumas semanas e quebrou a internet ao redor do mundo, em mais de 400 países, não é mesmo? Nossa, é verdade, é verdade. Bom, caso você ainda não tenha assistido, a série Bebê rena conta, ao longo dos 7 episódios, a história do Doni, que é comediante com uma carreira, né, meio fracassada, assim. Ele até mora com a mãe de uma ex-namorada dele lá em Londres. E ele trabalha como bartender pra pagar as contas, até que ele conhece a personagem Marta. A Marta entra no bar lá que ele trabalha, chorando. Diz que ela não tem dinheiro pra pedir nada pra beber, apesar de depois ela se apresentar como uma advogada super famosa, bem-sucedida, com vários clientes famosos, né? Até que o Doni se comove com a Marta e oferece um chá de graça pra ela. E é a partir daí que a história da série se desenrola, né? A Marta acaba se apegando a esse gesto de generosidade do Doni e começa a ir lá no bar todo dia, conversa com o Doni, começou a perseguir o Doni pelas ruas, na casa que ele mora, meio que se infiltrar na casa dele como uma stalker, assim, né? Fazendo parte da vida dele, né? E as coisas só ficam piores quando ele descobre um passado criminoso da Marta. Pois é, você tá vendo, gente? Mas a gente não pode ser bobinho? Você vai lá dar um chá pra pessoa lá? Era sempre um cházinho, não pode tomar, não é nada não, não é, mas é por conta da casa. Lascou-se a vida. É no chá aqui, ó, na Eva Cidreira que foi. É ladeira abaixo. E ainda era um chá, mas não fosse um café ainda, né? Não, e um expresso. Foi dançando. Imagina, se ela fez tudo isso por causa de um chá qualquer, com uma água suja velha? Agora, imagina se ele tivesse dado um caputino a ela, gente. Pois é. O que ela não poderia ter feito. E a gente, às vezes, fica, né? Tipo, ah, não, já fiz isso com uma vizinha aqui. Quando vi, tava todo enrolado no rebosteio com ela. Que loucura! É verdade. Quem é da zona antiga aqui no canal, bem sabe dessa história, o que passamos, entendeu? Então, é realmente, a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente não sabe quem é as pessoas, a gente não sabe qual é que é. A mulher ganhou o chá do cara, achou que o cara tava dando mole pra ela. E passou a perseguir o cara loucamente em todos os setores e locais da vida dele. É sobre. O estopim pra uma história muito profunda, assim, né? E apesar de ser uma história profunda, absurda e até pesada, né? Quem assistiu a série percebeu isso, né? Ela ainda é muito fascinante. E as pessoas começaram a ficar muito curiosas, né? Inclusive, uma coisa que é mostrada no primeiro episódio, no início de todos os episódios é que essa história é baseada em fatos reais, né? Ou seja, tudo isso que a gente viu realmente aconteceu, né? Não, e série por ser série, né? Quando a série é boa, né, no caso. A gente já fica maluco, já maratona, assiste tudo no mesmo dia ou na velocidade que a gente consegue dentro do nosso tempo livre sendo totalmente ficção. Uma série boa, totalmente ficção, a gente já fica maluco querendo assistir aquilo quanto antes que vai chegar no final da temporada o quanto antes. Agora, quando a gente fica sabendo que aqueles absurdos que estão acontecendo na série na verdade é uma história real, de pessoas reais que existiram no mundo real que é o mesmo que a gente habita e toma chá a gente já fica maluco, de tempo com o quê? E assiste mais rápido ainda, porque a gente fica ainda mais fascinado, entendeu? E digo mais, né? Que assim que a série começou a cair no gosto do povo fascinou as pessoas muita gente começou também a pesquisar pra saber mais dessa história real, né? Inclusive, a primeira informação que quebrou a internet e que tava ali o tempo todo mas as pessoas não notaram, né? É que o Richard Guedes, que é o ator que faz o personagem Doni também é o escritor da série e também é quem passou por tudo isso, né? Os fatos reais retratados na série são os fatos que ele passou e tá ali interpretando, né? Exatamente. Ou seja, ele escreveu uma série quase que autobiográfica porque ele tá contando um período da vida dele mesmo e foi ele lá que foi interpretar ele mesmo na série, gente. Só mudou o nome, né? Trocou Richard por Doni. Tudo começa a ficar ainda mais interessante e chocante. Assinante. É, porque o negócio... Pra quem já assistiu a série, sabe o que eu tô falando o negócio ali, gente, é tenso tem umas cenas que são perturbadoras de assistir e imaginar que ele aceitou reviver tudo aquilo pra gravar a série, sendo que foi ele que passou por tudo aquilo na vida real eu fico meio assim, caiaca, que coragem, hein? Que vontade de entregar realmente um conteúdo tão verídico que ele resolveu reviver tudo aquilo na série. É pesado. E com o sucesso da série, né? O Richard acabou dando várias entrevistas por aí também e chegou a confirmar, a revelar que ao longo desses quatro anos, né? Da Marta, ele recebeu 41 mil e-mails 350 horas de mensagens de voz 744 tweets 46 mensagens no Facebook 106 páginas de cartas e diversos presentes entre eles, remédios pra dormir um gorro de lã uma cueca samba canção e um brinquedinho, uma rena de brinquedo, né? Que é uma referência ao apelido que a Marta chama o Doni na série de Bebê Rena, que é o que dá o nome da série, né? Exatamente, inclusive é o nome que, né? Bebê Rena a gente fala, nossa, já começou a programação de Natal, né? A gente pensa assim, pensa que é uma coisa fofa na verdade, é uma série super sombria e que nem eu falei antes muitas vezes perturbadora, né, gente? Mas eu vou te falar um negócio, gente o Doni, quer dizer, o Richard o Richard, que é o Doni ele teve uma paciência que eu vou te falar, hein? Porque sabe aquela pessoa que te liga e daí te manda uma mensagem pra falar que te ligou e você não atendeu? E daí te manda um direct no Instagram pra você visualizar a mensagem que ela mandou no Zap e depois acaba tudo ainda mandando um e-mail além de tudo, tá mandando e-mail no final falando assim, olha aqui, ó a gente mandou ali uma mensagem que você talvez não tenha lido então tô mandando aqui isso aqui já me perturba agora você imagina uma pessoa que mandou 41 mil e-mails encheu a caixa do cara com 350 horas de mensagem de voz, gente são 744 tweets gente, o Richard recebe mais notificação do que a Xuxa de tanta mensagem que essa mulher mandava pra ele é muita coisa e ele foi muito paciente de ficar porque realmente, gente às vezes um grupo do Zap com 6 e notificação eu vou lá e saio eu já esqueço, já bloqueio já eu não tenho paciência com isso não agora o Richard foi muito paciente por 4 anos, né? bom, apesar de não ser uma história ali que tava guardada em segredo o Richard já fez duas peças baseadas nesses acontecimentos da vida dele uma em 2016 e a outra em 2019 inclusive chamada Bebe Rena que acabou chegando na série, né? mas foi só agora justamente com a série na Netflix que a história desse período da vida dele bombou, né? é verdade e aí, com isso obviamente com o sucesso da série muitas pessoas ficaram fascinadas por esse enredo e foram investigar quem era quem na vida real o que era mentira e o que era verdade e aparentemente encontraram muita coisa, né? exatamente, no meio dessa muita coisa o pessoal não gostou muito do que viu não, né, Xandeco? não curtiram muito mas se você já tá curtindo o vídeo não esquece de clicar no like clica aí no dedão que tá pra cima e se você acabou de chegar aqui no Verão Faça aproveita esse momento pra se inscrever no canal senão depois você vai esquecer e nós vai se perder na internet vai ser uma tristeza então já clica aí no inscreva-se aciona o sininho que daí toda vez que a gente publicar um vídeo novo você recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho ou um chazinho também se você quiser, se preferir aí acomoda o popozão clica e se diverge de montão agora, agora, continua com a fofoca bom, começando com a Marta da vida real, né? vários internautas, gringos inclusive, a gente acha que brasileiro é fofoqueiro mas os europeus foram lá Ruiz Marta, in the real life gente, a fofoca é universal, tá? não tem esse negócio só brasileiro que fala não, a fofoca é universal isso aí, a gente tá aqui trazendo fofoca gringa pra vocês exatamente, exatamente bom, vários internautas investigaram e acabaram chegando numa mulher chamada Fiona que muitas características dela batia com as características que a série apresentava da Marta como a idade dela que ela era um pouquinho mais velha que o Doni a nacionalidade a formação que essa Fiona também é advogada assim como a Marta, né? dizia ser na série, né? além de semelhanças físicas com a atriz que interpretou a Marta, né? as características das duas bateram muito ao olhar dos internautas, né? além disso, começou a rodar por aí também vários tweets que essa Fiona teria feito anos atrás pro Richard Guedes na mesma época que é retratada na série e que batem, né? muitas dessas do que ela disse dessas conversas aí batem com a história da série Beberrena, né? quando ela ficava ali falando das peças de comédia do Richard tem tweets dela falando sobre passar o varão na cortina que é uma frase que ela usa muito na série dando em cima dele no Twitter enfim, tudo correspondia à história da série o passar o varão na cortina talvez não faça sentido a quem não assistiu a série mas quem assistiu a série sabe o que a Martinha queria dizer com passar o varão na cortina, né gente? e aí, quando o pessoal da internet viu, começou a olhar e viu essas coisas que se cruzavam, né gente? eles bateram o martelo eles falaram assim aqui ó, pronto achamos a Marta essa não tem como não ser a gente achou aqui meia dúzia de coisa que é ela a cortina, o varão tweets de 10 anos atrás não tem como você falsificar isso exatamente já tava lá aconteceu na mesma época e aí, gente meio que bateram o martelo ligando essa Fiona com a Marta, né dizendo olha, a Marta da série que a gente assistiu que fez aquelas loucuras é essa Fiona aqui, gente é ela a gente não tem dúvida isso aqui é 100% de fato, é 100% de realidade isso, segundo palavras os internautas fofoqueiros do mundo todo o fofoqueiro gringo os Léo Deis o Léo Deis Léo Deis da internet toda e aí, ao mesmo tempo durante essas pesquisas e confirmações que as pessoas supuseram ali de que era a Fiona a real Marta vários internautas começaram a atarzanar a mulher incluindo também a imprensa gringa e essa tal dessa Fiona concordou em dar entrevistas para alguns veículos como o Daily Mail e o The Scottage Sun ai gente, é tão chique que até não aceitaria das entrevistas olha que chiqueza entre essas entrevistas que essa tal dessa Fiona deu né tem uma em que ela diz que na verdade ela é a vítima dessa história toda e que o Richard fez a série para perseguir ela é o contrário em uma outra passagem da entrevista a Fiona diz Richard Gad que não é familiar para mim escreveu uma peça 4 ou 5 anos atrás e que agora parece ser um sucesso na Netflix entre pessoas de 20 e poucos anos sem cérebro parece que tem uma mulher feia e gorda chamada Marta interpretada por uma atriz fingindo que sou eu eu não conheço a atriz eu não sou a Marta não tenho nenhuma condenação criminal não estou interessada em nenhum aspecto da vida de Richard Gad não acredito em uma palavra que ele diz eu sei que ele vai fazer e falar qualquer coisa para ganhar dinheiro ele vai difamar qualquer um Richard Gad e eu nunca fomos amigos ou estivemos em um relacionamento ele é gay caraca gente é muita informação para a gente ter que trabalhar agora aqui né e quebrou as pernas de tudo que é Leo Days das internacionais os fofoqueiros gringos todos né porque praticamente a Marta da vida real veio e disse gente isso aí é tudo mentira não acreditem nesse homem não acreditem nessa série não acreditem na Netflix não existiu a história não é essa foi o contrário eu fui a perseguida e ele está fazendo essa série na verdade para continuar me perseguindo e aí a gente fica caraca em quem acreditar agora porque agora a gente ouviu as duas versões eu não sei mais como seguir a minha vida estava tudo sendo baseado nessa série nas coisas que a gente estava e tem isso dela dizer também que ela não é a Marta né que ao mesmo tempo que ela de certa forma confirma que ela tem a ver com a história ela diz que ela não é a Marta é tem essa é agora eita fica confuso não é mesmo porque aí a gente tem o mas é ou não é então Fiona a Marta mas não é não sabe mas de repente o Richard que te perseguiu então você era a Marta mas o papel está invertido as histórias foram invertidas as situações estão invertidas peraí que agora a gente tem que parar para pensar um pouco é o quebra-cabeça que precisa ser montado não é essa não é esse quebra-cabeça está muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar além disso essa moça aí Fiona também disse em entrevistas que ela considera tomar medidas legais contra o Richard Guedes e a Netflix e ela ainda aponta quando ela falou isso que a história representada na série tem um furo uma mentira inclusive fica aqui um alerta de spoiler da série caso você ainda não viu tem interesse em ver a gente vai dar um spoilerzinho de informações né de acordo com essa tal dessa Fiona ela nunca teve uma reina de brinquedo nem sequer conversou com o Richard sobre reinas de brinquedo né e para vocês entenderem o motivo disso é que o nome da série é Bebe Reina porque a Marta na série tinha uma reina de pelúcia que era o que confortava ela nos momentos difíceis da infância dela quando os pais estavam brigando e é o apelido que ela dá para o Doni na série por causa desse conforto que ele trazia para ela exatamente mas olha que estranho isso aqui gente porque a Fiona a Marta da vida real chegou e falou isso aqui é tudo mentira tudo mentira é o Richard que me persegue ou seja é o Doni que persegue a Marta isso aqui é tudo mentira pare de acreditar nisso não, não é verdade mas olha tem uma coisa gente eu nunca tive entendeu uma reina de pelúcia então olha como é estranho porque se tudo é mentira a reina de pelúcia também não existe é tudo mentira ela já tinha avisado gente não acreditei nisso é tudo mentira e daí de repente ela pega uma pinça e fala assim ó e olha isso aqui ó é uma mentira na mentira é uma mentira na mentira entendeu tem uma reina de pelúcia não a reina de pelúcia não tinha isso aqui já exageraram vocês entenderam gente fica meio estranho porque a gente fica em dúvida em quem que a gente vai acreditar quando ela ela traz um argumento super legal que a gente fala assim poxa gente hoje em dia não dá pra acreditar em mais ninguém na verdade vai saber de repente se o cara realmente perseguiu ela o que impede ele de de repente usar o trabalho dele pra continuar perseguindo ela e fazer uma série pra provocar ela gente pessoas que vivem aqui realmente então eu acho que realmente não é impossível só que daí ela vem e apresenta esse outro argumento que de repente reduz tudo a um nada ela traz um negócio gigante depois fala assim eu nunca tive uma reina de pelúcia sim tipo não peraí então poxa não dá pra defender não dá é bom além da Marta da vida real vários fãs da série também foram atrás de outros personagens e aqui também envolve spoiler se você ainda não assistiu a gente vai dar aí um spoilerzinho de um dos episódios lá no quarto episódio são retratados momentos em que o personagem Donnie do Richard Guedes na vida real é abusado estuprado por um mentor da carreira dele de comédia e é justamente atrás desse mentor na vida real que as pessoas foram atrás e acabaram chegando num diretor chamado Sean Foley que é inclusive realmente muito parecido fisicamente com o personagem retratado na série então mas sabe o que isso me pega também gente porque pensem comigo não é estranho que a Netflix que é uma empresa global não por fazer parte da Globo gente a Netflix não tem nada a ver com a Globo mas ela é global porque ela atinge ela trabalha ela presta serviço de streaming pro planeta inteiro não é estranho que a Netflix aprove o uso de atores com aparência física similar a das pessoas da vida real do caso real que aconteceu com o Richard que é o Donnie na vida real porque gente é meio óbvio que o povo iria atrás dessas pessoas imagina se o Buda do BBB faz besteira dentro da casa mais videada do país a gente já não vai lá e descobre quem é a Camila Moura a esposa tá lançando até vocês viram que a gente postou na rede do seu olho ela tá lançando até cosmético ela tá lançando lip gloss a gente fica sabendo a gente vai pesquisar agora imagina numa série que vai pro mundo inteiro assistir e o cara é o ator principal o cara que passou pela situação da vida real é o ator principal é óbvio que as pessoas do mundo inteiro de todos os países todo mundo que assistia iria atrás desses outros personagens que estavam nessa história da vida real do Richard ainda mais de uma história tão pesada e fascinante de certa forma ela é fascinante por ser extremamente pesada e perturbadora e aí a gente facilmente a gente vai lá no Twitter a gente vai lá atrás do diretor eu falo assim gente aqui a Marta essa daqui essa aqui é o diretor a gente achou eles são iguais pois é não tem nem o que tirar nem o que não pro público que tá assistindo a realidade se mistura com o fictício ainda mais pelo personagem ser quem viveu tudo mas isso é perigosíssimo porque as pessoas gente se dão um safanão na Juliana Paz no mercado porque ela faz a Bibi perigosa na novela imagina o que o povo não é capaz de fazer uma pessoa de uma vida real que aparece numa série baseada na história dela de uma acusação séria da vida dela então realmente é uma coisa assim que me choca saber que a Netflix pode ter aprovado isso de atores com aparência física similar a das pessoas do caso real que aconteceu na vida real ainda mais as pessoas que cometeriam crimes como é retratado na série e uma coisa conectando com a outra esse tal desse diretor Sean Folley começou a receber ataques e ameaças nas redes sociais assim como a Fiona recebeu por causa do que foi retratado da Marta na série até que o Richard fez um story falando que pessoas que ele ama já trabalhou e admira incluindo o Sean estavam sendo injustamente acusadas por especulações e que aquele não era o objetivo da série ele pediu para parar com isso mas daí ele também gente o Richard de verdade o senhor Richard o senhor não está me ajudando porque o que acontece primeiro que você que ofereceu o chá então sabe já começa daí e segundo que daí você vai lá e coloca nos seus stories dizendo que sim você trabalhou com o Sean ele praticamente fala que talvez seja realmente aquela pessoa mas que aquela pessoa está sendo injustamente acusada por uma especulação que é da série que aquele não era o objetivo da série praticamente ele fala isso gente acertou mas não não façam isso ele me confunde porque se ele confirma que ele trabalhou com esse cara entendeu e o cara é muito parecido com o cara que faz tudo com ele lá na série poxa a gente fica meio confuso né novamente a história do quebra-cabeça está muito mal montado bom mas isso foi o que o Richard falou sobre os ataques que o Sean estava recebendo nas redes sociais né sobre a Fiona que é a suposta Marta da vida real né ele nunca falou nada diretamente citando o nome dela mas em entrevista para uma revista o Richard disse que a personagem Marta da série emprestou a verdade emocional da pessoa da história real e não foi ali um perfil fato por fato retratado de alguém nem incluindo a característica física e tudo mais né a Jessica Gunning que é a atriz que fez a Marta né também se posicionou pedindo para as pessoas deixarem as supostas Martas em paz né ela até fala que o Richard e a Netflix fizeram de tudo para manter as identidades das pessoas em segredo e que era para então ser mantido assim é mas a Jessica inclusive né gente que é a atriz que faz a Marta ela também disse que ela não quis saber nada da história real antes das gravações então que ela realmente criou a Marta como qualquer outro personagem fictício que ela já criou na carreira dela né que ela foi lá ler os roteiros e foi fazendo tudo da cabeça dela e fez muito bem né porque realmente ela está entregue no papel é bonito de ver como ela ela realmente é tão convincente é ela fez uma Marta muito convincente tanto que acaba deixando tudo mais perturbador interessante fascinante tudo mas é uma coisa que ela fala né e a gente está se baseando aqui em coisas que ela disse mas gente aí vira um monte de interrogaçãozinha na cabeça da gente né porque é tudo muito estranho e começa a gerar mais fascínio ainda em cima da série porque chega até nesse ponto será que o Richard foi capaz de fazer uma série para continuar provocando uma pessoa que ele perseguia na vida real porque foi isso que a Fiona a Marta da vida real disse que na verdade é o que está acontecendo em quem acreditar né mas ao mesmo tempo a Fiona a Marta da vida real também fala de um negócio lá da rena de pelúcia que deixa a gente meio que mas isso aqui parece um pouco a Marta da série né e aí a gente não sabe se a Netflix realmente poderia ter usado atores com aparência tão igual às pessoas da vida real que passaram pela vida do Richard e como que também o Richard aprovou pessoas que são tão parecidas com as pessoas da vida real dele mas que são inocentes sabendo que essa pesquisa do público poderia acontecer e que talvez elas chegassem de forma equivocada nessas pessoas que na verdade são inocentes então realmente é um monte de pergunta e eu quero uma resposta é a sua vez agora de comentar o que vocês estão achando disso tudo falar também se vocês já assistiram a série já maratonaram tudo teve muita gente que não conseguiu passar do quarto episódio que é o episódio mais perturbador né e enfim contem tudo pra gente e quando você for fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag chá polêmico que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo mas que ela só o comentário com um lindo coração isso aí não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês exatamente aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais do Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco isso mesmo e se você é muito fã do Virou Festa dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas e também a nossa caneca oficial do Virou Festa no Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui é isso aí não vai embora agora não fica e já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá esperando com mais fofoca essa energia boa que só tem aqui no Virou Festa tá bom? então um beijão até o próximo vídeo e tchau 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 tchau